As Minas Vêm de Biquíni Fui à praia da rolé, tá chegando o verão Eu fui caçar mulher sempre assim Quando eu passo as mina fica me olhando Estilo playboy de filme americano Eu de carro no domingo Fui à praia da rolé, tá chegando o verão Eu fui caçar mulher sempre assim Quando eu passo as mina fica me olhando Estilo playboy de filme americano Quer, 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 quer dar uma voltinha? Quer, 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 dá uma reboladinha? Quer, 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 quer dar uma voltinha? Quer, 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 dá uma reboladinha? As mina vem de biquíni As mina vem de biquíni Rebola pra dar role Na minha Lamborghini As mina vem de biquíni, as mina vem de biquíni Rebola pra dar rolê, na minha Lamborghini Peguei meu carro no domingo, fui a praia dar rolê Tá chegando o verão, eu fui caçar a mulher Sempre assim, quando eu passo as mina fica me olhando De estilo playboy, de filme americano Quer, 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 quer dar uma voltinha Quer, 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 dá uma reboladinha Quer, 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 quer dar uma voltinha Quer, 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 dá uma reboladinha As mina vem de biquíni, as mina vem de biquíni Rebola pra dar rolê, na minha Lamborghini As mina vem de biquíni, as mina vem de biquíni Rebola pra dar rolê, na minha Lamborghini Se cabelera, porra, se afronta bem